Gente, tá acabando, acabando, acaba agora no domingo dia 26, gente, não vá perder. São as últimas salas de jantar que a Marinho Móveis tá vendendo a preços estopiados. Estúpido de baixo, ridículo. É, olha, você tem ideia que uma sala de jantar como essa, mesa, tampo de vidro, seis cadeiras, com estofado bonitinho, o buffet... Dá pra mostrar aí? Olha. E assim, o acabamento é dentro também, viu, gente? Não pense que dentro é de qualquer jeito porque é barato, não. Olha, super acabadinho e mais a moldura de espelho. Sabe quanto sai isso aí? Doze parcelas de R$118,00. É isso mesmo que você ouviu. Doze parcelas de R$118,00 por tudo isso aqui. A última parcela, pra pagar em novembro de 96, se você disser. Porque fica apertado. Que não tá facilitado. O que que a gente faz? Sei lá, tem que perdoar. Ó, no bumbum, porque a gente tem que perdoar. Perdoar é bom, eu gostei. Aí o ano que vem, no final do ano que vem aparece outra dessa. Eu gostei. Perdoa. Eu vou perdoar você se você não comprar. Vem cá. Uma outra pra você. É uma mesa também. São seis cadeiras, tampo de vidro, sem o buffet, né? É, bufê. Esse preço é só a mesa com seis cadeiras, né? O preço só a mesa com as seis cadeiras. Doze de 68. Meu Deus do céu, gente. Você que tá querendo uma sala de jantar aí, você que tá querendo mudar alguma coisa na decoração da casa. Porque a minha decoração, eu vou te falar um negócio. Enche. Sabia que enche? A gente fica... Fica a torra. Você olhar sempre na coisa, sempre na disposição. Por que não mudar, né? Se fosse uma peça que custasse bilhões, mas, poxa, 12 de 68, você leva uma outra mesa com seis cadeiras? Não tem nem por onde. E essa aqui, é uma mesa com seis cadeiras. Também vem o buffet e a moldura pro espelho. Doze parcelas. Dá só uma olhadinha no buffet, que interessante, né? Um modelinho novo, é lançamento, tá? Novo com vidrinho do lado. Foi menos de um mês que foi lançado. E, gente, é tudo madeira de lei, viu? Você não pensa que é madeira porcaria. Não pensa que é... Mas com esse preço deve ser uma caquinha, né? Aquelas coisas assim. Não, mercadoria de primeira mesmo. De primeira mesmo. É uma parceria que ele fez muito grande com o pessoal do sul. Você sabe que a gente que trabalha, né? Ali, em cima da pinta. Então, olha, por favor, não vai perder. Falei o preço dessa aqui? Doze de 110. Doze de 110. Mesa, seis cadeiras, buffet e moldura. É aquela outra lá, né? Aquela outra lá não acabou. Aquela lá é pra você que tem um apartamento pequenininho. Quer uma mesa de jantar? Mas não quer muito espaço. Olha, mesa com quatro cadeiras, mais o buffet e a moldura. Tá vendo que bonitinho? Pequenininho na medida pra você. Doze parcelas de R$ 79,00 só. Nada mais por isso. Então, por favor, não vá perder. Se você perder, como o Wagner falou, a gente vai perdoar você. Mas se você vai sair perdendo, vai. Então, olha, Santana e Mirim, dois endereços, telefone 2909126, Pinheiros 8813234 e 8535810, Tatuapé 2932227, Interlagos 5655904. Essa promoção é só até domingo, dia 26. Perdoando ou não, se você perder, você chora. Mas pera, vou te mostrar mais. Espera aí.